Se você é pura maldade e quer se entregar ao lado mais obscuro possível em Hogwarts Legacy, cola comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar como ficar do mal. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal, onde nós vamos falar de Hogwarts Legacy e mostrar como ser bem marvado no jogo com a build mais apelona que existe focada em artes das trevas, ventiços imperdoáveis e tal. Importante ressaltar que eu vou explicar passo a passo, então se você quiser ir para um ponto mais específico que fizer mais sentido para você, não tem problema, você pode usar os atalhos aqui, mas eu aconselho você ver tudo para entender o contexto. Conto com o seu like desde o início do vídeo para ajudar na saúde do canal. Se possível, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que esteja jogando o game, que vai jogar, enfim, quem se interessar pelo jogo, pela proposta e tal, compartilha lá. Se fizer sentido para você também, ajude o canal na linha de frente, se tornando um membro ativo ainda hoje para receber benefícios exclusivos e ser um pilar no nosso espacinho. Bom, a primeira coisa que você precisa saber e que muita gente me pergunta durante as lives e eu vejo também esses comentários nos vídeos, é que sim, independente da casa que você ou o chapéu seletor escolheu, todo mundo vai ter acesso às maldições, tá? É algo que muita gente pergunta, então é importante deixar claro isso logo no início. Você pode ser, sei lá, mano, lufa-lufa e se tornar um vilão se você quiser. Não é algo exclusivo de quem escolhe Sonserina, tá? Como muita gente pensa aí, tá? Não é assim, todo mundo pode, tá? Isso porque para conseguir as maldições, pessoal, vocês precisam focar nas missões que envolvem o personagem Sebastian e o personagem Ominis, dois membros da Sonserina que vão se aproximar de você independente da casa que você tiver, tá? E embora eu não queira dar nenhum spoiler aqui, eu já adianto que é um arco bem pesado dentro do jogo, na minha opinião, e que é muito legal. São secundárias bem interessantes e que você precisa ficar atento, porque sempre que elas aparecerem, né, lá no quadro de missões envolvendo o Ominis ou o Sebastian, faça essas missões. No final delas é que você vai conseguir as maldições que você tanto quer, né, os feitiços imperdoáveis que é citado no game. Ao término da missão de nome Nas Sombras das Pesquisas, você vai aprender a maldição Crúcio. Esse feitiço, ele permite que o jogador descarregue contra os inimigos uma dor insuportável, sem contar que o inimigo fica marcado como amaldiçoado, esse xizinho verde, tá vendo aí? E continua recebendo dano extra por um determinado tempo enquanto a maldição durar. Logo mais à frente, você vai se deparar com a missão de nome Nas Sombras do Tempo, e nela você vai aprender a maldição Império, um feitiço muito poderoso que transforma os inimigos em seus aliados. Nesse período em que ele, né, tomar dos demais inimigos um dano, esse dano vai ser reduzido nele, no cara amaldiçoado, pra que ele continue sendo prestativo a você. E assim como o Crúcio, né, aqui no Império, o personagem também fica amaldiçoado, recebendo dano extra. Por fim, na missão Nas Sombras da Relíquia, é onde vamos aprender finalmente o Avada Kedavra, que por sua vez, né, mais conhecido aí como a Maldição da Morte, é o golpe definitivo do game. Não importa o inimigo, quando você lança, esse inimigo vai morrer. Até boss, Kalil? Sim, até mesmo bosses, né, menos os bosses escriptados, do resto, todos vão pra vala. Vale ressaltar que essas maldições, né, você não consegue logo no início do game, então é importante você saber que você precisa jogar um pouquinho, senão o jogo iria quebrar logo no início, né, então é necessário você avançar. Todavia, pessoal, as missões com o Sebastian e com o Omnis, elas aparecem logo no início, então você precisa fazer todas elas pra lá no mais, né, avançado no game, as missões que eu falei aparecerem pra você, beleza? Agora você já conhece cada uma das maldições e já conseguiu elas também fazendo as missões, beleza? Então é hora de adicionar a essas maldições algumas melhorias. Acessando o menu do jogo e escolhendo a opção Talentos, você pode agregar aos feitiços melhorias bem significativas, pessoal. Obviamente, você vai melhorar essas três maldições na opção Arte das Trevas. Em primeiro lugar, vamos ao Crúcio. Saca só. Mano, é sério. Saca só essa melhoria. Cada vez que você atingir alguém que esteja amaldiçoado pelo Crúcio, vai surgir um projétil que vai amaldiçoar quem tiver por perto. Mano, isso é maldade pura. Aprimorando o Império, todos os inimigos que estiverem sob maldição, como eu já falei aí, vão atacar uns aos outros, beleza? Só que agora, depois que você fizer essa melhoria, quando eles atacarem, os inimigos que levarem os golpes desses amaldiçoados também entrarão no status, na condição de amaldiçoado. Mano, você já pensou? Velho, é incrível. Você amaldiçoa um que amaldiçoa os outros por você. E pra fechar, a coisa mais insana de todas tá em aprimorar o próprio Avada Kedavra. Porque, mano, leia isso aqui comigo. Matar um inimigo com Avada Kedavra mata todos os inimigos amaldiçoados. Mano, você não leu errado. Repito, matar um inimigo com Avada Kedavra mata todos os inimigos amaldiçoados. Basicamente, mano, assim, chega num lugar lotado de inimigo, lança o Império pra ganhar um aliado que vai sair amaldiçoando todo mundo, meta um Crúcio em alguém e em seguida tente, né, atingir ele pra que o projeto amaldiçoe ainda outros tantos que estão por perto. E pra fechar com chave de ouro, meta um Avada que vai matar geral de uma só vez. Cara, é loucura, é absurdo, mas existe e tá no jogo. Você simplesmente quebrou o game e até jogar no nível mais OP que o jogo disponibiliza vai ser brincadeira de criança, mano. E seguinte, ó, embora eu tenha falado apenas desses três, completar o aprimoramento de todas as opções disponíveis aqui em Artes das Trevas vai ajudar ainda mais no seu gameplay porque, mano, basicamente tudo que você fizer vai amaldiçoar alguém, né? Então, se você tiver ponto, gaste sem medo em geral aqui. A ideia dessa build é amaldiçoar o maior número de pessoas que estiver em volta de você pra nucavada matar todo mundo, velho. Curtiu? Brabo, né? Mas calma aí que tem como ficar ainda melhor. Pô, Calil, como assim? Não, real, galera, dá sim, ó. Agora é o momento que a gente vai adicionar ao seu personagem alguns atributos extras, né? Voltado aí pra maldição que vão fazer, de fato, sua build ficar ainda mais poderosa. Lá na sala precisa, local onde você libera, né? Com algumas horas de game e tal dentro... E que fica, né? Dentro de Hogwarts você pode construir uma peça por nome Tear e essa peça é responsável por adicionar melhorias, runas, né? Em suas armaduras, em suas peças, em seus trajes e tal e assim por diante. Nesse caso em questão a gente vai focar, obviamente, em coisas trevosas, né? Pra ser mais específico, na runa de nome Imperdoável. No meu caso, eu vou usar a Imperdoável 3 que é a mais OP, é o nível mais alto, né? E como descrito aqui, aumenta significativamente o dano causado nos alvos amaldiçoados. E como você vai amaldiçoar geral usando tudo que eu falei, o seu dano meio que vai receber um boost em todos os ataques pós maldição. Fato! Pra adicionar essa runa, você vai precisar ter pelos de amasso. Amasso é uma versão de gato no mundo de Hogwarts Legacy e a gente já tem um vídeo completo no canal mostrando certinho como você... O que você precisa fazer pra capturar um amasso e levar ele pra sala precisa. Então, dá uma espiada lá, tá? Outra informação é que existem três níveis de runas. Aqui nós vamos usar a 3, como eu falei, porque é a mais forte e eu já tenho ela, mas você pode usar a nível 2, a nível 1 mesmo, tá? caso não tenha conseguido a nível mais alto ainda no seu gameplay. Pra encontrar essas runas, você só precisa procurar por esse símbolo no mapa. Saca só, tá vendo aí? Esse símbolo, ele representa acampamento de bandidos e em todo acampamento de bandido você vai encontrar esse baú. Ele é um baú um pouco diferente dos demais e caso você não encontre fácil, use o revelio, né, que o jogo vai te mostrar. Todos os baús em acampamentos de bandidos vai dropar runas pra melhorias, beleza? Sai caçando até encontrar os imperdoáveis. Cara, basicamente é isso. Coloca em todas as peças os imperdoáveis. Até existem, como vocês podem ver aqui, outras runas que focam mesmo em um feitiço específico e você pode testar também, não tem problema nenhum, mas eu vou deixar com todo mundo nos imperdoáveis, beleza? Você agora meio que quebrou mesmo o jogo, como eu falei, e é o novo Lorde das Trevas em Hogwarts Legacy. Testa essa build e me conta o resultado. É uma build que muita gente tá fazendo na internet e no seu jogo. Eu fui testar e realmente o negócio é brabo. Aproveitei pra gravar e tá aqui disponível no canal também. Eu tenho certeza que você não vai mais jogar de outra forma. Velho, é muito tentador. Você quer ficar do mal? Então agora você pode, beleza? Pessoal, eu ficando por aqui. Um beijo no seu coração, sucesso, qualquer dúvida ou mesmo indicação de vídeos pra gente testar, fazer uma versão, podem colocar na descrição que a gente vai atrás e faz, tá bom? Beijo, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!